Profite na tela, caralho, esse Azazel tá? O Azazel 27 DOL virou 250, 19 DOL virou 180, 3 DOL virou 150, 15 DOL virou 140, que isso Azazel? 11 DOL virou 105, 1 DOL virou 166, biruta, 1 DOL virou 371, ó o meu grau! 20 DOL virou 320, 1 DOL virou 300, que isso, 1 DOL virou 300 e pouco, 15 centavos virou 57, ó o sapo cego, 89 centavos virou 73, 1,44 virou uma Cool Mind, 1,44 virou uma Badland, que isso, é só forra! Que foto é essa, Bruno XS? Ele colocou uma foto minha, pô! A partir do momento que ele usou uma foto minha, eu ganhei! 50% do Profite é do chat, viu? Porque é direito autorais, 50%! E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico, simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais! Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais! E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição! Cada dólar depositado é uma chance de ganhar! Boa sorte a todos! Skipa a Red Club ou vai direto! Duas facas, irmão! Quem que é azarado? Pelo amor de Deus! Ah, o que que é isso, irmão? Isso é CSGO.net, isso é cupom SONHO, porra! Ah, pelo amor! Pelo amor... E duas! Duas facas! Faca no Insane, as duas? Não dá, porque só a navagem era do Alphyskins, a Paracord é do Market CSGO. Se as duas fossem do Alphyskins, dava para a gente jogar para o Insane e trocar em uma faca mais foda lá no Insane. Mas não valeria a pena trocar a navaja pela luva? Então, mas dá para a gente pegar uma luva aqui agora, uma Hydra Case Hardeneded. A gente vai pegar a navaja e vamos pegar aqui uma Hydra. Ou uma Badlands... Vamos pegar a Hydra mesmo? E, mano, ainda tem 30 dólares do resto. É o resto! Vamos fazer a abertura das caixas grátis? Um, dois, três, quatro. Ó, já chegou a faca, tá? Vamos, 20 de hoje. Que isso, Diego? Obrigado pelos beats, irmão! Caralho, duas faquinhas ali. Foi... Foi da hora, hein, mano? Aí, vou pegar essa USP Cortex para tu também. Mano, vamos... Vamos ver se... Ele falou que ele é azarado. Que ele não tem sorte. A gente já viu que ele tem sorte. Só que aquela caixa é 7% de chance de ganhar faca. Vamos fazer a prova real? Essa caixa é uma caixa difícil de ganhar. Vamos ver se ele realmente é azarado. Se vier umas imóveis aqui, irmão... Aí tu não é azarado nunca. Aí, azarado onde tu é? Onde que tu é azarado? Ah, pelo amor de Deus. Duas caixas... 20 caixas já veio mesmo. Pega essa Glock Nuclear Garden pra tu. Não, é impossível vir uma... Uma alta... Ah! Eu tive um leve feeling. Ah, tá bom. Será? Ah, não veio. Ah, tá bom, né? Tá bom, 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 tá bom pra caralho. Só falta chegar a luva. A gente ganhou uma faca e uma luva pra ele, mais a USP, mais a Glock. A faca vale 506 reais. Agora a gente tá esperando chegar a luva pra gente ver ela lá no jogo. Mas, guys, csgo.net cupom sonho, né, irmão? Abrimos 10 caixas de faca pra ele. Depositamos 100 dólares e saímos com... Deixa eu chegar tudo aqui e a gente vê exatamente quanto que a gente pegou. Paulo, olha os profites no Discord urgente. Caralho, na caixa grátis. Tu ganhou uma galil de 46 dólares na caixa de graça. O que foi o provérbile disso? Caralho. 9, 9, 9, 9. Acabei de fazer 11 dólares virar 560 no Insane. Se quiser eu passo as manhas. Ai, eu tô maluco. 1 e 20 virou 161. Caralho, olha esse. 5 dólar virou 136, depois 1, 2, 3, 4 tentativas, depois virou 103. A faquinha que ganhemos pra ele. Float 018, belo float. A USP pisada. A Glock Jardim Radioativo. Olha lá, mano. Profitezinho nice. Deixa eu ver se agora chegou a luva dele. Ainda não? Ainda não chegou. Mas assim que chegar aí, tu aceitas, irmão. Deixa eu fazer uma soma aqui de quanto que ganhamos na tua conta. Rapidão. A gente depositou 100 dólares pra ele. Veio a faca de 506. Mais a USP de 10 reais. Mais a Glock de 18 reais. Mais a luva. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX. Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. E 11 facas autotrônicas. Incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos.